O que é que eu estou a fazer da minha vida? O que é que eu estou a fazer da minha vida? Acaba do processo do costume... Em que eu tenho que pôr a cadeirinha aqui... Porque tirei, porque quis fazer figuras estúpidas... What's up todos? O meu nome é Oito E sejam bem vindos a mais um vídeo Que cão serias? se bem que já deve ser um cão não é porque foda a gente neste momento é um cão do caralho toda a gente é uma merda mas vamos ver era suposto ter passado já para o trem estamos aqui então no whatdog.net e olha o que eu vou ver what the fuck is this este cás parece o chewbacca meu este cão parece o chewbacca espera será que o meu tipo de cão vai ser o chewbacca por favor que seja o chewbacca nós podemos procurar porque é que está aqui horror merely's action simulator at follow 5 prime no 85 what the fuck eu não pesquiso horror what? vamos procurar o ant não é este oh my god vamos ver que tipo de cão eu sou nesta foto um golden retriever oh my god os golden retrievers têm gostar de apanhar ou ou vai buscar eu não gosto é o pai natal será que há uma raça de cão que é o pai natal pembroke welsh corgi sou um cor porque estou assim os corgis não são assim pera pera o meu pai o meu pai o meu pai é um border collie sou estou pai olha sabes que tipo de cão é que és? sabes que tipo de cão é que seria se fosses um cão? sou um border collie não sabes o que é pai não um border collie não sei que é isso o meu pai não achou a piada desculpa pai neste eu sou o que? um Dutch shepherd dog este cão parece que está em weed meu este cão parece que está em efeitos alucinogénicos lucidos lu alucin alicinógenos alucinógenos não tive mas parece meu para a cara do cão agora que já experimentei em mim tem muita piada tem muita piada mas eu quero experimentar na Ana mas quer dizer se quero pesquisar Ana pera ai want namorado vamos ver que tipo de cão Ana seria um poodle ohhh 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 vou lhe ligar estou amor olá olha sabias que tu és uma cadela o que? o que? sabes que tu fosses um cão eras um poodle? o que? estou só a falar sabes que tu fosses um cão eras um poodle? porque é que era um poodle? sei lá porque é que era o que diz no site diz que era um poodle sim sei lá um como é que se chama? um Yorkshire? não what the fuck tu gostavas de ser um Yorkshire? não era a raça da cinti e era um cocker sabe o que é que é um poodle Ana? um poodle é tipo dos cães mais fofinhos que existem pois é what the fuck pode ser um poodle? pode ser um poodle? e posso tirar o D L E E e ser só um pooh? um pooh um pooh essa conversa apanhou muitas famílias porquê? porque eu não estou a querer ela não estava a espera que fosse um poodle ela queria ser nada porque ninguém quer ser um cão foda-se a não ser que os cães tenham uma vida de caralho os cães comem, cagam e dormem foda-se eu quero ser um cão meu que tipo de cão é que seria um cão hã 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 cão que tipo de cão é que um cão seria isto não é um cão meu eu pesquisei cão e traz um samurai há algum samurai chamado cão coitado do homem que cão é que ele era? era um golden retriever como eu? porque tem barba? será que é por ter barba? na 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 pera será que é por ter barba? deixa-me ir aqui ao meu instagram e a ver se eu consigo ai já agora sigam porque eu posto fotos tipo esta caralho eu não sei tirar fotos só a mim tá aqui uma queres ver que vou ser um golden retriever? é um border collie como é o meu pai isso quer dizer que ele é mesmo meu pai porque se fôssemos cães éramos da mesma raça oh meu deus minha mente explodiu neste momento espera se eu procurar pai do ano não isto não é o meu pai este este não é este definitivamente não é o meu pai esta não é o meu pai oh agora já não é agora saiu what the fuck parece um cavalo meu o meu pai era um cavalo isto não diz o tipo de cavalo ansioso e um pouco teimoso grande parceiro jogging amigável ansioso e um pouco teimoso estou só um pouco vamos procurar o dark obviamente nunca pode faltar o dark tipo de cão é que o dark seria LOL olha a cara do cão o cão não gosta nada da vida mesmo tipo dark por isso é que ele é escuro isto não outro golden retriever toda a gente é golden retriever gentil e ansiosos para agradar ansiosos espera o dark é duas pessoas ai dark estás mesmo bem aqui estás mesmo um border toda a gente é border collie aqui eu não entendo se fizer upload da minha mama é um border collie também queres ver? tira lá a foto a mama tira lá a foto a mama e e e e vem e vem foto tirada vamos lá ver então que tipo de mama olá sou eu tudo bem é isto aqui atrás de mim que vocês não veem nesta camera mas já estou confuso ah que tipo de cão seria a minha mama um cão holandês a minha mama era um cão não quero saber se não identifico a mama a mama é o fó ah! a minha mama é porque? pero porque este cão mete tanta piada ele parece que está foi a raio meu e se a vida for o futuro mas nós estamos a viver no passado e fui identificar uma cara a toa do pester a estar a sacoçar comim se eu tirar a outra não vou fazer isso não não vou cá ou acaso já tem voz de cão e tudo TODA A GENTE É A MERDA DO BORDER COLLI PORQUÊ? ALTAMENTE INTELI- PFFFFF HA! Isso é mesmo uma piada, não é? Espera, eu também fui border collie, não foi? Então é verdade, então é verdade, então é verdade Que tipo de cão é que a minha mãe seria? Era isso que eu... gostava de ver Está aqui a minha mãe Que tipo de cão é que a minha mãe seria? Um labrador retriever! Oh mãe, porra! Ahahahah Vou ligar, não vou ligar, estou farto de ligar as pessoas que estão a incomodá-las só para dizer que só... Olha-se um cão Parece-pa triste, meu, a minha mãe não está triste Corpo muscular forte, casaco intel... Casaco inteligente... Casaco inteligente à prova d'água A minha mãe é um casaco inteligente à prova d'água Isto não faz sentido nenhum O Fernando Mendes Porquê que isto é tanto afiado? Acho que é a cara dele que tem uma afiada, eu não sei Ok, vamos usar este, eu não sei quem é que este é É um poodle por causa do cabelo Ai ai, tudo a ver, meu Aqui já é outro cão Lá está, isto depende das caras que tu fazes Se eu fizer uma cara tipo... Se eu tirar uma foto, se eu tirar uma foto assim Anda cá, anda cá, anda cá Preparem-se pessoal, que tipo de cão eu seria? Não seria um cão, não é só um cão Não é só um cão... Certeza que não sou, queria ser um cão Olha, olha que sexy, olha que sexy que ele está aqui É um golden retriever Toda a gente ou é um golden retriever ou é um pastor alemão A cara dele tem tanta piada, porquê que a cara deste homem tem tanta piada? E o PewDiePie Ai não, pera, se não se calhar tu imita-o Olha, olha que bom É um bug também Espera, mas agora fiquei curioso Porque quero ver cada tipo de cão Snoop Dogg! Espera, agora olha aí, está ali o Snoop Dogg Snoop Dogg já é um cão, tipo, será que ele vai ser outro cão? Ou... golden retriever? Não, não pode, não é nada Este parece-me muito com o Snoop Dogg Espera, espera, parece-me muito com o Snoop Dogg É igual Espera, não há quase diferença nenhuma Não há quase diferença nenhum Não há quase diferença nenhum Parece mesmo o Snoop Dogg A grande mutação e o cara... Já chega de Snoop Dogg e ver quem é que sou Mais uma última vez O HOTWILLER! O HOTWILLER! O HOTWILLER! Mas é por ser gordo, não é? Ele tem a cara gordo Até a merda destas aplicações minhas me chamam de gordo Meu porra, to marcado pro resto da vida Mas... PEM, pessoal Os fones caíram? Heeeey, que bom Ainda bem Foda-se! Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo Ah... sim Gostaram? Ainda bem... Espero que tenham gostado de ver que tipo de cã É que eu, a minha namorada, o meu pai, a minha maçaria Porque isto é um interesse do carácter Toda a gente quer saber que tipo de cão seria Anyways Se gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar um like Comentem sobre o que acharam Essas cenas todas E eu fico por aqui O meu nome é Wayne E vejo-vos na próxima PEACE!